Primeiro de tudo, bom dia mais uma vez. Espero que vocês tenham tido um bom início de semana. A gente pode pedir uma segunda. Hoje nós não iremos trabalhar com o nosso livro, nosso módulo 2, na aula de possibilidade. Gostaria que me informassem se todos estão me ouvindo. Sim, agora está dando para ouvir. Criança, escreva, pelo amor de Deus. Escreva. Sim. Obrigada. Obrigada. Deixa eu dar um outro aviso. Obrigada. Deixa eu dar um outro aviso importante. A internet aqui de casa, em diversas residências, vem oscilando bastante. Então, caso, porventura, no meio da aula, eu vire a cair, vocês aguardem, não saiam da sala, esperem um pouco, pois eu vou dar o jeito de retornar. Tá? Não fiquem desesperados. Ih, a professora caiu, vamos embora, não sei o quê. Não, não saiam da sala. Tenham maturidade, responsabilidade de permanecerem na sala online, que eu vou dar o jeito de voltar. Porque a internet realmente toda hora cai, toda hora vai e volta. Enfim. Então, tenha um pouco de paciência, que eu vou tentar voltar de qualquer maneira. Ok? Só para vocês ficarem sabendo. Então, voltando. Não utilizaremos o módulo 2 hoje, na aula de português. Por quê? Porque o nosso módulo 2, as matérias que estão lá, nós já resolvemos. A última matéria do módulo 2, são as orações subordinadas adverbiais. E a gente já trabalhou. E tem uma matéria importante para o nono ano, que não veio no módulo. Eu até analisei o módulo 3, se estivesse lá, enfim, mas não está. E eu geralmente dou no segundo bimestre. E nós vamos trabalhar com ela hoje. Por que vocês veem esta matéria no nono ano? Porque o nono ano, ele é um divisor de águas. Vocês aprendem a escrever melhor, a falar melhor. Então, é um ano de mudanças. Porque vocês saem do fundamental 2 e vão para o ensino médio. E aí, essa matéria, ela também se torna fundamental. Hoje, nós vamos trabalhar com o plural dos substantivos compostos. Então, eu preparei um exercício. Preparei um exercício que eu vou compartilhar. E preparei também uma explicaçãozinha que eu espero que todos entendam. Por que isso? Porque muitas pessoas não sabem usar corretamente o plural dos substantivos compostos. E acreditem que até os substantivos compostos possuem as suas regrinhas. Possuem alguns casos específicos. Então, nós precisamos analisá-los para que possamos descrever e falá-los corretamente. Bom, vou tentar compartilhar a página. Vocês me deem ok? Estão enxergando, estão visualizando corretamente. Estão enxergando, estão visualizando corretamente. Estão enxergando, estão visualizando corretamente. Todos estão vendo? Sim. Está. Então, ótimo. Não está piscando para ninguém. Está tudo vendo legal. Não, está de boa. Então, está bom. Então, eu vou começar. Por isso que eu espero uns 5, 10 minutos. Porque a gente não consegue falar que as pessoas estão entrando ainda. Aí, se perde no meio do caminho. Enfim, posso começar? Sim. Podemos, amados? Ótimo. Obrigada, Joana. Então, vamos lá. A matéria de hoje são os plurais e os substantivos compostos. Hoje, nós vamos aprender algumas regrinhas básicas de quando e como utilizar o plural nesses substantivos. Nós percebemos que nem todas as palavras virão para o plural, muitas vezes somente a primeira palavra, ou então somente a segunda, ou até mesmo nenhuma das duas. Nós percebemos o artigo que virão para o plural, que vai determinar se vai utilizar o plural ou não. Então, nós perceberemos isso tudo. Perceberemos também que as preposições continuam invariáveis. Então, em alguns casos específicos, nós vamos lembrar até das palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia. Nós temos dois tipos de plural de substantivo composto. Nós veremos no terceiro bimestre o processo de formação de palavras. Veremos aglutinação, justaposição. E nós perceberemos que nós temos os substantivos compostos predominantemente usando o ífem e temos uns que não usam o ífem. É o caso do justo aposto e da aglutinação. Mas nós iremos estabelecer e estudar essas diferenças. Então, se eu pego o substantivo composto girassol, ele é um substantivo composto. Gira mais sol. Juntos dois, dá o girassol. E aí eu percebo que, naturalmente, o substantivo composto, quando não é composto por ífem, automaticamente o plural acontece de maneira tranquila, de maneira direta. Ponta pé, ponta pés. Gira sol, girassol. Aguardente, aguardentes. Ou seja, o plural ocorre de maneira natural, como qualquer outro substantivo. A partir dessa regra, é que nós vamos ver o caso dos plurais dos substantivos compostos por ífem. Que é couve-flor, quarta-feira, paraqueda, incendio-presidente, diversos que a gente... Cachorro-quente, diversos substantivos que a gente utiliza no dia a dia. Por isso que eu digo que português, ele é uma colcha de retalhos. Porque é bem do fundamental 1, quando vocês começam a aprender classe gramatical, substantivo, adjetivo. E aí vocês irão perceber que vocês estudarão isso a vida escolar inteira, só que de maneira diferente. Então hoje nós vamos perceber que quando um substantivo composto, ele é formado por verbo mais substantivo, a gente só vai passar para o plural, o substantivo. Porque o verbo, ele vai permanecer no singular. Quer ver um exemplo disso? Beija-flor. Beija é um verbo, do verbo beijar. Eu beijo, tu beijas, ele beija. E aí somente o flor, o substantivo é que vai para o plural. Então eu tenho um beija-flor e tenho dois beija-flores. Perceberam? Então são essas regrinhas que a gente vai aprender agora. Ok? E depois eu vou compartilhar uma tela que vocês vão copiar no caderno. É do número 1 ao número 5, mas terá tempo suficiente para que vocês possam copiar. Se não der para corrigirmos hoje, não tem problema. Vocês façam e a gente corrige na segunda. Ok? Então vamos lá. Mural dos substantivos compostos. Primeiro caso que nós estamos vendo aí. Substantivo mais substantivo. Então o que acontece com ele? Ou o primeiro ou o segundo vai para o plural. Aí é algo de critério. É algo até mesmo de estética. Porque ou um ou outro poderá ir. Você terá essa liberdade de pôr um ou outro. No caso de o substantivo composto, ele ser formado por dois substantivos. Aqui tem dois exemplos. Couve-flor. Por que dois substantivos? Porque couve é um substantivo comum e flor é um substantivo comum. Então são dois substantivos. Couve-flor. Então eu posso falar. Ou eu posso falar couve-flor. Ou eu posso falar couve-flores. Geralmente o mais utilizado é couve-flores. Tá? Mas vocês não fiquem preocupados caso escute couve-flor. Por mais que seja esquisito, mas a gramática nos dá essa liberdade. Quando o substantivo composto, ele é formado por dois substantivos. Assim como palavra-chave. Palavra é um substantivo composto. Chave, aliás, perdão. Palavra é um substantivo. Chave também. Os dois são substantivos comuns. Então, quando eu utilizo os dois para formar uma única palavra, um único substantivo, eu posso pôr ou o primeiro no plural, ou o segundo. Vai ficar a critério da pessoa que falará essa palavra. Então eu posso falar palavras-chave, ou eu posso falar palavras-chave. Geralmente a gente escuta mais o primeiro. Palavras-chave. Geralmente é esse o mais usual, tá? Mas o mais importante de vocês saberem é quando o substantivo composto é formado por dois substantivos, eu posso utilizar o plural, ou no primeiro ou no segundo. Se quiserem tirar foto, né, printar para vir a copiar depois, não tem problema nenhum. Ou até mesmo assistir a aula novamente, que aí escreve tudo em seu caderno, de boa. Está bem? Então vamos lá. Aí, quando os dois termos vai para o plural. Aí nós... Professora. Oi. Deixa eu falar um negócio. Esse negócio é um site, né? Porque você não bota o link lá no grupo? Aí depois a gente entra e copia. Não pode. Não pode? Não. Então, vamos lá. Os dois termos no plural. Quando é formado o substantivo composto por um substantivo e por um adjetivo. Então vamos lá. Cavalo marinho. Cavalo é um substantivo. Marinho é um adjetivo. É uma qualidade desse cavalo. É uma característica desse cavalo. Então, quando eu tenho um substantivo composto, formado por um substantivo e por um adjetivo, olha o que acontece. Os dois vão para o plural. Tá? Cavalo marinho. Cavalos marinhos. Tá? Os dois vão perfeitamente para o plural. Eu separei também aqui. Ontem eu estava pesquisando. Mas agora eu estou tentando ser mais tecnológica. E não ficar mostrando papel. Porque a professora de português tem esse problema. Adoro um papel. Aqui. É o caso que eu disse na explicação da palavra. Ambas vão para o plural quando sofre a inflexão de número. Aqui. Ambas. Cachorro quente, substantivo, adjetivo. Os dois vão para o plural. Cachorros quente, tá? Quarta-feira, substantivo, adjetivo. Quartas-feiras. Então, quando ocorre a junção de substantivo mais adjetivo, aí eu vou pôr os dois no plural. Tá bem? Ali. Aqui também, quando é o contrário. Olha. Adjetivo mais substantivo. Gentil homem. Gentis homens. Geralmente, a gente utiliza ao contrário, né? Homem gentil, né? Mas aí não é um substantivo composto. É um substantivo normal. Substantivo e o adjetivo. Mas nesse caso aí, quando eu quero me referir a um único homem, eu posso utilizar o substantivo composto gentil homem. Se eu quero me referir a diversos homens em um mesmo momento, eu posso pôr gentis homens. É algo não muito usual, porque nós, principalmente os jovens, né? Como vocês, tem o hábito de utilizar a linguagem coloquial. Até a palavra gentil, vocês não utilizam muito, né? Mas enfim, só para que vocês saibam. E o terceiro, como eu disse aqui na quarta-feira, um substantivo que é o numeral, mas o... Perdão. O numeral mais o substantivo. Aí eu posso botar quarta-feira, quartas-feiras. Segunda-feira, segundas-feiras. Sexta-feira, sextas-feiras. Então? Agora deixa a mamãe trabalhar. Vai. Então vamos, outro caso. O caso que eu disse do verbo, né? Quando somente o segundo vai para o plural. O verbo aí, nós não mexemos nele. O verbo permanece no singular. É o primeiro caso aí, ó. Eu utilizei até o mesmo exemplo. Guarda chuva. Aí eu só ponho chuvas no plural. O verbo permanece no singular, que é o verbo guardar. Eu utilizei na hora até o beija-flor, né? Que o beija é verbo e flor é o substantivo. O beija é verbo e flor é o substantivo. Aí fica beija-flores. Então aí o guarda-chuva, aí só o segundo termo, só o substantivo vai para o plural. O verbo não vai, ele vai ficar invariável, tá? No segundo caso aí, palavra invariável mais palavra variável. Aí nós temos alto-falante. Então, repare. Alto-falante aqui, esse alto não é de alto de altura, né? De tamanho. Alto-falante é aquele aparelho mesmo. Então vocês reparem. Aqui o verbo, o verbo. O substantivo alto, a palavra alto vai permanecer no singular. E somente o falante vai para o plural. Palavra invariável mais palavra variável. somente a variável vai para o plural. Eu pus outro aqui também. Vou pegar o outro exemplo que eu pus, para vocês entenderem. Ah, esse foi o exemplo do guarda-chuva e do beija-flor, tá? Somente o segundo vai para o plural. Eu não estou utilizando isso hoje porque os meus pilotos estão ruins. Já estão ficando secos, enfim. E aí eu não estou conseguindo utilizar direito. O azul não dá nem para enxergar. Aí por isso que eu pesquisei na internet esse tipo de ajuda, né? De suporte para que eu pudesse dar aula hoje para vocês. Eu vou ter que ir lá fora comprar. Ah, o último ali. Palavras repetidas ou onomatopeias? Tic-tac, reco-reco, são palavras que a gente utiliza. Até mesmo o tic-tac é o som do relógio, né? E o reco-reco também é um som que a gente faz com determinado instrumento. Onomatopeia são aquelas palavras que emitem som. Tic-tac é um. Então nós temos alguns substantivos compostos que se referem a som. Então, quando isso acontecer, quando as palavras forem repetidas ou forem onomatopeias, somente o segundo termo vai para o plural, tá? São tantas folhas, amados. Aqui eu pus o mesmo exemplo. Utilizei os mesmos exemplos, até porque não temos muito caso de substantivo composto, assim que se refere a som, né? Que se refere a onomatopeia. Geralmente, as onomatopeias são substantivos comuns, né? E aí não temos muito caso de substantivos compostos. Então, qualquer gramática que você for, até mesmo em qualquer site que você for visualizar, são sempre os mesmos exemplos, tá? Por isso que eu usei, eu nem tinha visto aquele. Fui ver depois. Por isso que eu usei e acabei utilizando o mesmo exemplo que está ali. Tá bem? Aqui. Quando nós temos a preposição, no caso do substantivo composto, somente o primeiro termo vai para o plural. Professora, é necessário guardar todas essas regras? Não. Mas é necessário que eu apresente, tá? Todas elas. Claro, óbvio, né? Se ninguém, é necessário decorar isso tudo. Até porque eu não quero que ninguém decore nada. Mas, o plural do substantivo composto é uma matéria importante. Porque muitas das vezes nós utilizamos de maneira errada. Nós falamos de maneira errada. Aqui, utilizou águas de colônia. No meu exemplo, eu já pus pé de moleque, tá? Também é um substantivo composto. Também é formado com uma preposição. E reparem, somente a primeira palavra que vai para o plural. Então, quando o substantivo composto tiver uma preposição, somente a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural. Nós temos dois exemplos. Água de colônia. Águas de colônia. E pé de moleque. Pés de moleque. Ok? Aqui, no segundo. Substantivo, mas preposição oculta, mas substantivo. O que vem a ser isso, professor? Agora, preposição oculta é quando ela está escondida, tá? Mas que fica subentendido na nossa mente. Geralmente, isso não é cobrado muito no nono ano. Vocês verão essa mesma matéria no ensino médio. Mas é importante vocês saberem. Cavalos vapor. Aqui, reparem. O cavalo vapor. O vapor é uma característica do cavalo. Então, ali fica subentendido que tem um cavalo de vapor. É um tipo de cavalo, tá? Também não sei o que é, não me pergunto. E aí, o que acontece? Quando a preposição está aqui escondidinha, a gente bota também somente o primeiro termo para o plural. Ou seja, não mudou nada. A preposição explícita ou implícita, somente o primeiro substantivo que vai para o plural. O restante fica igual. Ali. Quando temos o encontro de duas palavras invariáveis, nenhuma vai para o plural. Reparem. Bota fora. Aí, é o mesmo caso que eu pus aqui também. É o caso que eu disse do artigo. É o artigo que vai predominar se a palavra está no singular ou no plural. O bota ali, ele indica verbo, tá? Que é verbo botar, colocar, tá? E o fora também é invariável ali. É o caso aqui, eu pus... Eu pus essas palavras. Mas ali, deixa eu ficar só com aquela ali mesmo, para que vocês possam entender. O que vai acontecer quando eu utilizar a bota fora? O que que vem a ser bota fora numa expressão que a gente utiliza no nosso dia a dia? É um tipo de festejo. É um tipo de comemoração, de celebração. Então, bota fora é... Ah, exemplo. O cara vai se casar. E aí, não vai fazer uma despedida de solteiro. Mas ele vai fazer um bota fora. Ele vai festejar com os seus amigos. Vai botar para fora toda a sua felicidade. Enfim. Então, quando eu utilizo essa expressão, bota fora, eu falo ou, ou, bota fora, ou, os, bota fora. Vai permanecer no singular. Só vai mudar o artigo. Nós não utilizamos muito essa expressão. Não é muito usual, principalmente para nós mulheres. Mas é interessante que todos saibamos. Apesar de não ser muito cobrado, mas é interessante que a gente saiba. Tá bem? Eu ia falar mais uma coisa. Agora eu vou compartilhar a outra. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, por favor. Ainda são oito e meia. Então, se a gente copiar rapidinho, a gente corrige ainda hoje. Aí. Vocês estão vendo? É um exercício simples, pequeno, do número um ao número cinco, sobre o plural dos substantivos compostos. Então, vocês, por favor, peguem os seus cadernos, copiem para mim. Quando acabar de copiar, ou faremos juntos, ou darei mais um tempo para que vocês possam fazer. Ok? Mas todos estão enxergando, todos estão vendo, a página não está bugando. É somente sobre o plural dos substantivos compostos. Tá? A número um é de marcar, a número dois também, três e quatro. Vocês só irão escrever na número cinco, que eu quero saber qual é o plural dessas palavras que estão aqui. Tá bem? Eu vou ficar aqui, eu só vou desligar o meu microfone. Há uma coisa importante que eu não falei. Com relação àquele fato do bota fora, que somente o artigo sai do singular para o plural, a palavra permanece da sua forma, nós temos outras duas palavras muito utilizadas. Nós temos paraquedas. Independente de ser um ou dois, é paraquedas. Ele já está com o S no final. Mas esse S não indica se é no singular ou no plural. Eu posso falar paraquedas, e aí fica subentendido. Ou seja, eu só vou saber se se trata de um ou de mais a partir do artigo definido que vira antes dele. O paraquedas ou os paraquedas. Assim como bota fora. O bota fora ou os bota fora. Assim como também aquele negocinho que nós utilizamos para tomar remédio. Conta gotas. Conta gotas não é conta gota. O certo é conta gotas. Eu só vou saber se está no singular ou no plural a partir do artigo definido que vira antes dele. O conta gotas ou os conta gotas. Ok? E aí 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 Aqueles que forem terminando, vamos aguardar, né? Porque alguns pediram para eu esperar, tá bem? E aí 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 Obrigado. 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 Bom, eu vou aproveitar que estão todos atentos e vou fazer a chamada, tá? Porque já são 8h53, tá bem? Alex Vidinha. Bom dia. Bom dia. Presente. Obrigada, Alex. Alexander. Obrigada. Ana Clara. Eu. Ana Carolina. Arthur Viana. Eu. Brenda. Bruna. A tia. Caetano. Não. Carlos. Eu, tô aqui, por favor. David Sá. Não. Davi Miranda. Eu. Anthony. Francisco. Não. Gabriela. Gabriela Farias. Gabriela Farias. Giovanna. Você entrou 8h45. Eu não vou te dar presença nessa, tá? E a sua irmã quer entrar agora. 8h55. Também não vai entrar. Vai entrar na outra. Iago. 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 Iago tá aí. Iago falou comigo. Joana. Presente. Júlia. Júlia. Júlia tá aí. Não vi Júlia hoje. Hoje eu não dei aula para o planeta Júpiter. quem é qualquer coisa serve 8? Eu não tenho aluno com esse nome. Caio Silva. Eu. Kêmely. Kêmely. Kêmely tá aí? Ela tá. Presente. Letícia. Eu. Lorena. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Marcos Vinícius. Maria Eduarda Silva. Maria Eduarda Fontes. Duda Fontes. Deixa eu te falar uma coisa. Você só tem 3 presenças na minha aula. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pautas e 3 presenças. Você se organiza para poder participar das aulas. A aula online é muito importante. É nesse momento de isolamento. É a maneira que nós estamos encontrando. Para podermos nos encontrar. É aprender. Nos comunicar. Então você se organiza. Bota o celular para despertar. Porque você está perdendo muita aula. Tá? Por favor. Maria Eduarda Perestrello. Mariana. Faltou mais uma vez. Queria entrar agora. 9 horas. Matheus de Souza. Natan. Estou presente. Pedro Henrique. Obrigada. Obrigada. Felipe. Não. Rafael Rocha. Rian. Aqui. Estou aqui. Samuel. Samuel não. Sara. Stephanie. Itayana. Ok. Bom. São 9 horas em ponto. O DVD que vocês terminaram de copiar. Nós vamos deixar para casa. E ele será corrigido na segunda-feira. Na aula de português. Tá? Na nossa próxima aula agora de 9h20. Vocês peguem o livro Produção de Texto. Que nós vamos usar. Tá legal? Descansem. Tomam um café. Bebam água. Vão ao banheiro. Ok? Para que a gente possa ter uma boa aula de novo. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Tá? Eu espero ter contribuído de alguma forma. E daqui a pouquinho a gente se vê. Beijo. Vão saindo. Senão eu não posso sair. E aí, ó. Visão lá. E aí, ó. E aí, ó.